Eu passei, foi na favela, tava atuando uma vela De golfe eu trombei a bela e os bico pousadão Já brotou logo aquela, barca cinza na viela Fez geuzido sem goela e passei, foi batidão Instiquei sentido Mac pela Amy Boimobrec E o cheiro do meu beck exalando no golfão No drive fui atendido, já saí com meu pedido Tomei logo um enquadro em frente à estação Capão Então demorou, já era, faz sua cara e me libera Porque eu tomei o compresso e não quero perreco não Pergunto se eu tô fumado, pode ir pra que eu tô brisado Não acho nada no carro, então não chama a atenção Já me dá o documento, a bandida foi pra dentro Foi fechando a porta e foi ligando rua Entrei e ela deu risada, mó cara de tarada Já sacou de outro beck e começou a fumaçar Quer me ligar, bandida, pote, pa, que de golfeiro ou de teneiro Eu vou te buscar na favela, mó breque de viatura Enquanto eu tô virando a curva, se segura então Quer fogar de foguetão? Quer me ligar, bandida, pote, pa, que de golfeiro ou de teneiro Eu vou te buscar na favela, mó breque de viatura Enquanto eu tô virando a curva, se segura então Quer fogar de foguetão? Quer fogar de foguetão? Vai escutando aí Peter e Coringa no som, tá? Eu passei, foi na favela, tava atorrando uma vela De golfe eu trombei a bela e os bico pousadão Já brotou logo aquela barca cinza na viela Fez geuzido sem goela e passei, foi batidão Estiquei, senti do meck pela emboi, mó breque E o cheiro do meu beck exalando no golfão No drive fui atendido, já saí com meu pedido Tomei logo um enquadro em frente à estação Capão Então demorou, já era, faz sua cara e me libera Porque eu tomei o compresso e não quero perreco não Pergunto se eu tô fumado, pode ir pra que eu tô brisado Não acho nada no carro, então não chama atenção Já me dá o documento, a bandida foi pra dentro Foi fechando a porta e foi ligando rua Entrei, ela deu risada, mó cara de tarada Já sacou de outro beck e começou a fumaçar Quer me ligar, bandida, pote, pa, que de golfeiro ou de teneiro Eu vou te buscar na favela, mó breque de viatura Enquanto eu tô virando a curva, se segura então Quer fogar de foguetão Quer fogar de foguetão Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o bailão vai comer solta agora, hein? Ó, ó, é o funk da quebrada, caralho, barulhando tudo E aí, ó, é o funk da quebrada, caralho, barulhando tudo